Ele é santo, ele é digno de todo louvor, nós vamos declarar em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia! Nós, teu povo, nos curvamos diante do Senhor, toda glória, adoração, pertencem só a Ti. Sua face brilha mais que o sol em Seu resplendor, para sempre reinarás, Cordeiro de Deus. Nós, teu povo, nos curvamos diante do Senhor, toda glória, adoração, pertencem só a Ti. Sua face brilha mais que o sol em Seu resplendor, para sempre reinarás, Cordeiro de Deus. Descanso é o Senhor, a Ele é a honra e o louvor. Descanso é o Senhor, a Ele é a glória e a adoração. Ele é santo! Descanso é o Senhor, a Ele é a honra e o louvor. Descanso é o Senhor, a Ele é a glória e a adoração. Tu és santo, Senhor! A Ti perfeite toda glória e toda honra! Aleluia! Nós, teu povo, nos curvamos diante do Senhor, toda glória, adoração, pertencem só a Ti. Sua face brilha mais que o sol em Seu resplendor, para sempre reinarás, Cordeiro de Deus. Santo é o Senhor, a Ele é a honra e o louvor. Santo é o Senhor, a Ele é a glória e a adoração. Santo é o Senhor, a Ele é a honra e o louvor. Santo é o Senhor, a Ele é a glória e a adoração. Aleluia! Vamos declarar a santidade do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor, Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno é o Senhor, digno, 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 digno é o Senhor. O Senhor, santo é o Senhor. Cordeiro de Deus, que venceu e que há de vir. E que há de vir 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 Santo é o poder de Deus Santo é o Senhor A ilha honra e o louvor Santo é o Senhor A ilha glória e a adoração Ele é santo Santo é o Senhor A ilha honra e o louvor Santo é o Senhor A ilha glória e a adoração Santo é o Senhor A ilha honra e o louvor Santo é o Senhor A ilha glória e a adoração Santo é o Senhor A ilha honra e o louvor Santo é o Senhor A ilha glória e a adoração Aleluia Tu és santo, Senhor E o teu povo agora, Senhor Professa essa verdade Aleluia Aleluia Aleluia, Senhor A ilha glória e o louvor A ilha glória e o louvor Obrigado.